Música Constitucionalista prefere lei indulto no comutação, a pena precisa forte. Foi em Galesne, órgão legislativo, discutindo a prova final global, projeto de alteração lei número IDA, barra sexto, barra um, quando há procedimento conceição indulto no comutação, pena. Não é que se revoga lei número 5, barra regrasão, resenem. Alteração lei refere, motua contestação, os entidades, ou não é, Constitucionalista, os suba parlamento nacional, labelia Hacman, lei refere, mas é a força lei, jodifo justiça, não é adequado, mas pessoal, se não é cometer crime. A pensão racicão, se não é quando há lo indulto, não é viola. Mas lei de atua lo indulto, não é que tare a nossa. A senhora, Hacman Liu, estão dirigindo a sua apoiação, Nós somos corrigidos, que sim vão ter de novo. Isso não é o máximo, simplesmente não é o máximo. Vamos com o salário. Tirar o salário foi até no final. Nós não temos o salário do nosso trabalho. Eles pediram a pessoas o seu trabalho. Então, não tem, ele tem o que é de novo. E com o comportamento são todos eles. Então, nós temos o seu trabalho do nosso trabalho. Estar hoje, nós temos que fazer o nosso barco de barco. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL